Ontem nós mostramos aqui o caso da gerente de uma lotérica que foi alvo da ação dos bandidos. A agência lá no Dirceu foi alvo da ação dos criminosos. Os criminosos fizeram refém uma criança enquanto davam ordens para a mulher roubar ou ajudar a gerente da loja, ajudar a entregar os objetos e o dinheiro que ela possuía. Vamos acompanhar os momentos de tensão que foram vividos por essa família na reportagem de Tiago Mello. A ação começou nos arredores da escola Altina Castelo Branco, no Parque Ideal, região do Grande Dirceu. A diretora do colégio, que pediu para não ser identificada, conta que a vítima foi abordada pelos bandidos depois de buscar a filha, uma aluna de seis anos. A vítima andava de moto com a filha e foi abordada por uma dupla também de motocicleta que anunciou um assalto. Logo atrás parou uma caminhonete oferecendo ajuda. A mulher, identificada apenas como socorro, gerente de uma casa lotérica no mercado do Dirceu 1, entrou no veículo com a criança. Em seguida, os ocupantes colocaram capuzes e anunciaram o sequestro relâmpago. A mulher e a criança rodaram com os criminosos por aproximadamente 25 minutos. Por telefone, Dona Socorro revelou à nossa equipe o que viveu durante esse tempo. Disse ela que os bandidos diziam ser profissionais e só queriam o dinheiro da casa lotérica. Revelaram também detalhes da rotina dela, dizendo inclusive onde a vítima morava. O grupo parou o carro em uma rua aqui próxima do mercado. A mulher foi obrigada a desembarcar e logo atrás chegou a moto dela mesma, abordada lá atrás. Ela veio na garupa com um dos criminosos pilotando até aqui a casa lotérica. Tudo fluía naturalmente, como se ela estivesse voltando ao trabalho. Ao chegar aqui na loteria, a gerente teve acesso à porta normalmente e teve que anunciar o que estava acontecendo. Pela segurança da filha, recolheu todo o dinheiro que estava nos caixas e repassou aos bandidos. Antes de ir embora, o criminoso citou a ela que dentro de 15 minutos, ela poderia ligar para saber onde a filha, deixada no carro, estaria esperando. A gerente fez assim. Quando chamou pelo telefone, recebeu a resposta de um dos suspeitos, pedindo que ela ligasse minutos depois. Quando a gerente retornou à chamada, falou com uma mulher que tinha encontrado a criança no bairro Tancredo Neves. O caso é investigado pelo 8º Distrito Policial. Agentes refizeram o itinerário da vítima hoje de manhã em busca de imagens de câmeras. Ainda não há pista dos suspeitos. Foram com muita calma, segundo informações, foi tudo orquestrado. Deixaram a criança lá sem mexer com ninguém. A gente não pegou o depoimento de ninguém ainda, porque a polícia ainda está em diligência. As polícias, em geral, estão em diligência tentando ainda pegar em flagrante esse pessoal. A criança não foi à escola nessa quarta-feira. A mãe também não foi trabalhar. A gerente permanece abalada psicologicamente e chora com facilidade. A casa lotérica abriu normalmente. Entre a clientela, não se fala em outra coisa. Perigoso mesmo, muito audácio, né? Pena luz do dia aí, os caras vêm assaltar aí, movimentação grande aqui. Me sinto seguro não, porque você vê aqui a estrutura de uma loteria dessa aqui. Qual é a segurança que tem? Nenhuma. A segurança no nosso estado e no Brasil, de forma geral, está um negócio muito sério. O governo nunca não investiu, esqueceu de investir no sistema de segurança.